Não interessa se faz frio, já nem sinto a minha pele Sinto o peso de estar preso e querer ser-te fiel Acabaram-se as loucuras com quem tanto aprendi Começaram as ternuras que contigo conheci Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós, se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz e grito ao mundo que te descobri Nas nossas vidas só queremos esquecer As jogadas que as feridas demoraram a vencer Tu sem mim ficas perdida, eu sem ti não sou ninguém Só nos fica uma saída, a força que o amor tem Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós, se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz e grito ao mundo que te descobri Conhecer-te e compreender-te, um papel que é só teu Como no final daquele filme meu, sempre nos como vê Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós, se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz e grito ao mundo que te descobri Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós, se tu existes ele existe em ti E desde então sou a tua voz e grito ao mundo que te descobri